Olá gente, bom dia! Estou vindo aqui com mais uma receita simples Com aquele sabão que a gente pensou que não deu certo Para mostrar uma outra receita que a gente pode fazer com ele também Durante a receita, vocês sabem que eu sempre faço alguma modificação Mas se eu fizer, eu vou botar na descrição Agora eu vou ralar essas partes aqui E vou colocar as 4 colheres de açúcar dentro já Para poder dissolver, para facilitar para a gente, tá bom? Eu vou direto já para ver se diminui o tempo do vídeo, tá bom? Olá gente! Vamos lá, já derreteu Vamos para a nossa receita Já trouxe logo a peneira Porque sempre fica uns gruminhos E eu não tenho muita paciência de esperar Pode ajudar, por favor O outro sabão eu derreti em outra panela Já está até endurecendo Porque esse aqui demora muito Pode trazer para mim a outra panela? Aí Olha como é que fica, está vendo? Então são só pedacinhos Que eu deixo secar Esse aqui agora é da barra azul Eu coloquei Nesse aqui eu coloquei 4 4, não 2 litros de águas Para derreter 2 barras E esse aqui eu coloquei 750 Olha Porque ele está tão grosso Que não vai querer nem passar por aqui Não vai Tinha que ter tirado Tinha que ter tirado Porque ele ficou muito grosso Eu estava quase voltando ao estágio normal Mas a gente não perdeu nada não Tá gente? Eu tirei aqui E qualquer coisa na hora da gente peneirar Para a gente engarrapar Né? Coloca mais 2 litros de água Pervendo Estou colocando mais 2 litros de água Pervendo Tá gente? Então aqui tem um total de 4 litros E 750 Tem 4 litros de colheres de açúcar Porque eu estou Eu estou Eu estou Eu abri o avizento mesmo Né? Eu ia colocar para derreter E os pedaços ficaram aqui Mas depois eu tiro Peneiro de novo Tá? Então é um sabão líquido Diferente Diferente do que eu faço, né? Bem diferente do que eu faço. Só por isso. Pode botar mais 2 litros de soco. Agora eu vou colocar 2 litros de água fria, tá? Ó, ao invés de ele ficar azul, ele tá em vez de aço. Estou vendo, né? Então, agora nós vamos começar a colocar os outros ingredientes. Então, no total aqui já tem 8 litros e 750. Olha, a textura dele está boa. Eu não coloquei nada ainda. Ainda! Mas vou colocar agora, tá? Não tem problema. Tem outra colher aqui. O que eu vou colocar agora. Um potinho. Não tira manchas, tá, gente? Não é vênis, não. Aqui é vênis, aqui é muito caro. Então, vou colocar a colherzinha dele aqui, ó. Um potinho, né? Colherzinha, não. Aqui está cheiroso. Aqui está cheiroso. E agora, eu vou colocar somente 20 gramas de soda cáustica, dissolvida em 30 ml de água. Sem óleo. Ó. Agora, como ele ficou. Vou colocar também. Aqui tem uma pedrinha e meia de anil. Vou pegar um pouquinho de água. Mais. Vou colocar naquele potinho ali. Aqui. E a gente aproveitar a cor, né, gente? Aqui, como é que ainda tinha bastante. Então, aqui nós já temos 8,750 gramas de água, certo? Vou colocar mais 2 litros agora, tá? Demorar, então, 10 litros, 750. E aí, eu posso colocar... O anil, o detergente, ou eu posso colocar o lauril. O lauril está aqui, ó. CMLs. E o detergente aqui. Então, eu vou optar em colocar o detergente. Tá? Que nem todo mundo tem o lauril. Né? E aí, eu vou colocar a lixivete, né? E ela já dá... Vamos lá. Aqui no tiramanchas eu ia colocar água oxigenada, mas eu também já vi que tem muita gente que fica em dúvida. Ah, é aquela que bota no cabelo, é aquela que não bota no cabelo. Então, aí como o tiramanchas todo mundo já conhece, também tem desses mais baratinhos, né? Agora eu vou colocar 3 colheres de bicarbonato dissolvidas, dissolvida em 100ml de água. Vou colocar aqui um pouquinho de água, um pouquinho aqui com sabão. De novo menina, caiu. Não tá querendo ficar na minha mão não, né? Então, esse é um sabão sem óleo. E com muito pouca soda. Tem a soda do sabão caseiro, né? Mas nós usamos somente duas barras de 200g cada. Usamos o sabão de mercado. Ele tá quente. Eu quero deixar ele descansar. Tá? Pra ver como vai ficar. Porque o bicarbonato, ele engrossa. O açúcar também engrossa. Pra quem não sabe, o açúcar é uma glicerina. Então, a glicerina também dá uma encorpadinha. Tá? Não se preocupe com esses pedacinhos que eles vão se derreter. Tá certo? Então, a gente volta. Assim que tiver frio, a gente volta pra ver o resultado dessa receita. Tá? Um sabão diferente. Esse é o nome dessa receita aqui. Tá bom? Beijinhos. Gente, estamos de volta. Com sabão. E olha como ele ficou. Nós podemos colocar mais água aqui nele. Tá? E eu vou demonstrar pra vocês aqui a densidade dele. Pegando com um potinho. Vou separar ela. Para essa ajeitinha. Olha que coisa gostosa. Eu confesso pra vocês que eu vou parar por aqui. Mas vocês podem colocar mais, tá? Eu vou peneirar ele antes de... De... Engarrafar. Porque eu vou vender. Tá bom? E... Vocês sempre que forem colocar a água, vocês coloquem a primeira água. Vou colocar dois litros. A primeira coloca morna ou quente. Sempre eu faço assim, pra dar um choquezinho. Tá? E não vai colocar dois litros logo de vez. Vai colocando aos poucos. Porque ele você pode deixar ele descansando. Tá? Aqui ele ficou umas três horas descansando. Está bem, bem, bem... Eu nunca fiz um... Antisabão... Criê-se. Um sabão tipo ombro, tipo... Entendeu? Então, esse aqui eu vou botar pra vender. Tá bom? Espero que vocês também vendam. Tenham gostado. Tá? Vou engarrafar pra tirar uma foto bem bonita pra vocês. Tá bom? Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?